Desfile de atrações, Marcelo Reis, no nosso programa. Vou botar placa de venda nesta casa Do contrário, terei que abandoná-la A mulher que eu amava foi embora E nesta casa não consigo mais morar De que vale uma casa assim tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa Dá-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Vou botar placa de venda nesta casa Do contrário, terei que abandoná-la A mulher que eu amava A mulher que eu amava foi embora E nesta casa não consigo mais morar E que vale uma casa assim tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa Vende-se uma casa Vende-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Vende-se uma casa Dá-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Show do leitado do jogueiro